O que a mulherada escuta por aí A gente colocou nessa música Presta atenção, é assim ó Santinha do pau, o crente da bunda quente Isso e muito mais eu já ouvi de muita gente Cheia de não me toque, deixando machucar rede Você faz meia boca, faz completa concorrente Não passa roxinho bonito e bota silicone A cerca não segura, o que segura é o pasto que ele come Se quer segurar o amor pro resto da vida Pode ser leite na rua, mas na cama é rapariga Se quer segurar o amor pro resto da vida Pode ser leite na rua, mas na cama é rapariga Fernanda Salgado pra você, gente Santinha do pau, o crente da bunda quente Isso e muito mais eu já ouvi de muita gente Cheia de não me toque, deixando machucar rede Você faz meia boca, faz completa concorrente Não passa roxinho bonito e bota silicone A cerca não segura, o que segura é o pasto que ele come Se quer segurar o amor pro resto da vida Pode ser leite na rua, mas na cama é rapariga Se quer segurar o amor pro resto da vida Pode ser leite na rua, mas na cama é rapariga Se quer segurar o amor pro resto da vida Pode ser leite na rua, mas na cama é rapariga Se quer segurar Pode ser leite na rua, mas na cama é rapariga Se quer segurar o amor pro resto da vida Pode ser leite na rua, mas na cama é rapariga Se quer segurar o amor pro resto da vida Pode ser leite na rua, mas na cama é rapariga Santinha do pau, ô crente, da bunda quente Isso e muito mais eu já ouvi de muita gente